Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo super rapidinho e super prático também Pra quem quer aprender a dourar os pelinhos, o braço, todo lugar que você quiser Sem arder, gente! As pessoas reclamam muito que na hora de dourar os pelos ardem Então hoje eu vou ensinar uma maneira super rapidinha de como você pode fazer isso sem arder e sem te incomodar, né? Então eu vou ensinar pra vocês de uma maneira super prática, espero que vocês gostem e vamos lá! Então gente, primeiramente vocês vão precisar de um recipiente Depois você acrescenta o pó descolorante nesse recipiente Eu usei esse da Márcia, o pó descolorante da Márcia de menta, eu adoro esse pó Depois é só você adicionar água oxigenada, gente Eu comprei esse litrão de água oxigenada porque eu sempre uso de 15 em 15 dias Depois é só fazer a misturinha, né? Misturar tudo direitinho até não ficar nenhuma bolinha na sua misturinha Ficar uma mistura bem homogênea Depois disso você vai precisar de um óleo corporal, gente Esse é o segredo pra não arder Você vai pegar esse óleo corporal e passar na região que você vai aplicar a sua misturinha, tá? Eu vou passar no braço, como eu adoro descolorir o pêlo do braço Eu passo o óleo e depois é só aplicar a misturinha Fica perfeito, gente! Não arde nada Eu deixo 5 minutinhos e depois eu logo enxago E não arde nada, o pelo fica bem lourinho e você consegue atingir o ponto máximo de descoloração do pelo Porque não arde nada, então não te incomoda Então é isso, espero que vocês tenham gostado Fica muito simples, gente Muito simples Você pode fazer na sua casa, não vai ter problema, não vai arder E vai ser super rapidinho Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica em gostei aqui embaixo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e comentar o que você achou Beijo e até os próximos vídeos Tchau, tchau!